Receba caralho, receba, receba caralho, receba Jogador, jogador caro, esse tem talento Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Só pra reserva Receba caralho, receba Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba caralho, receba, receba, receba caralho, receba Jogador caro, esse tem talento Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Jogador caro, esse tem talento Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Salva, esse é Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba caralho, receba O dia que reze, os imitações Receba caralho, receba Receba caralho, receba Jogador caro, esse tem talento Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Salva, receba Receba caralho, receba Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, 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 receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, receba, receba Receba, receba, receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, receba, receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita Receba, receba, receba Luva de pedreiro, a tropa te respeita receba gar Brando receba refrigerator jogador caro Esse tem talento sucesso internacional sucesso no mundo inteiro Sucesso internacional sucesso no mundo inteiro jogador caro Esse tem talento Sucesso internacional sucesso no mundo teho Sucesso internacional, sucesso no mundo inteiro Salva esse angera Receba, 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 receba VAD Pedreiro, a trapa de respeita Reciba, receba, receba, receba VAD Pedreiro, a trapa de respeita neceba, receba, receba VAD Pedreiro, a trapa de respeita O dia que reze é com os imitações